Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui, mais um lançamento lá na Binance Launch Pool da moeda IO. Vou falar sobre ela aqui, porém no último lançamento a gente consegue observar aqui a moeda Notch. Eu vendi ela mais ou menos aqui e depois da listagem dela, ela caiu um pouco e agora ela retomou novamente uma alta aqui, bem interessante. Ela dobrou o valor pelo qual eu vendi e ainda subiu mais um pouco. Eu deveria ter segurado um pouco mais para fazer a venda dela, mas eu ganhei essa Notch de graça e hoje a gente tem a oportunidade de ganhar essa nova moeda IO de graça também. Vou explicar todo o passo a passo aqui e também comentar sobre o projeto dessa moeda. Então, let's go! Se você é sócio comigo de diversos ativos, deixa o seu like aí, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, não perde tempo, se inscreva aí no canal e vamos juntos nessa jornada. Então, para quem não sabe o que é Launch Pool da Binance, eu vou dar uma breve explicação aqui. Imagine que o projeto vai ser inaugurado e aí, como se trata aqui de criptomoedas, esse projeto existem tokens, existem moedas. Nesse caso, a gente consegue receber essas moedas de graça através da Binance, fazendo aqui staking, ou seja, deixando os nossos BNBs guardados e recebendo essa nova moeda. Eu já vou explicar aqui o passo a passo certinho, mas funciona mais ou menos assim. Vai ser uma nova listagem de uma moeda na Binance e aí vai haver um período de farm onde a gente vai ganhando essas moedas de graça. Está rolando agora mesmo, você já consegue participar. Depois que terminar esse período de farm, a gente vai ter a oportunidade de vender essas moedas, ou seja, a gente vai recebendo elas, assim que ela for listada aqui na Binance, a gente pode vender esses tokens e pegar aqui em dinheiro ou trocar por Bitcoin. Fica ao seu critério. Normalmente, o que eu faço é vender metade e segurar metade. Às vezes, eu também troco a outra metade por Bitcoin. Tem diversos vídeos meus aqui, de onde eu participei dos Launch Pool. Tem aqui, vocês conseguem assistir. Lá eu mostro também o quanto eu recebi. Foram valores bem interessantes, então, nos vídeos aqui, vocês conseguem acompanhar certinho. Então, nesse aqui, a gente vai falar sobre esse novo I.O. Primeiramente, para você conseguir participar desse Launch Pool, você tem que ter uma conta lá na Binance. E criando essa conta através do meu link aqui, vocês conseguem 10% de desconto em taxas para o resto da vida. Ele é vitalício. E mais também, 600 dólares de desconto em taxas, de acordo com umas tarefazinhas que você vai fazendo dentro do aplicativo. E só através desse meu link, você tem esses benefícios. Se você quiser criar a conta através do Google, por exemplo, você não vai ter esses benefícios. E toma cuidado que esse novo projeto I.O., atualmente, esse é o único lugar na Binance que você consegue receber esses tokens. Porque em qualquer outra mensagem que você receber, falando que você vai ganhar em algum lugar, é golpe. Toma cuidado. E me siga lá no Instagram, que eu vou colocar a print do quanto eu estou ganhando dia após dia dessa moeda aqui, I.O. Então, a ideia que está por trás desse projeto aqui, I.O.net, é uma plataforma descentralizada da inteligência artificial de processamento em nuvem. Ou seja, ela fornece processamento mais voltado para a inteligência artificial, como a gente bem sabe. GPUs, ou seja, placas gráficas, são muito utilizadas atualmente para fazer processamento DIA. Então, basicamente, eles oferecem processamento voltado para a inteligência artificial. Como vocês bem sabem, é um assunto que está muito em alta atualmente. E aí, existem empresas que desenvolvem a tecnologia que vai utilizar inteligência artificial, porém precisa do processamento. E é justamente aí que a I.O. entra fornecendo esse tipo de computação. Então, eles prometem aqui no site preços bem competitivos se comparado ao que nós temos atualmente. Ou seja, eles prometem aqui os melhores preços do mercado. E além de preços bem competitivos, eles estão oferecendo escalabilidade bem maior que os concorrentes. E também uma velocidade bem superior. E olha só, eles reivindicam aqui que eles têm 100 vezes mais poder de GPU que os principais concorrentes deles. E eles fornecem esse poder computacional a mais de 138 países. Ou seja, eles já estão aí ativos. É um projeto que já funciona. E algum dos principais parceiros do projeto está aqui a Solana. Ou seja, na qual o projeto está. A Aptos. E também The Render Network. Ou seja, são três grandes moedas aí que a gente já conhece. Com eles a gente consegue pegar e emprestar do poder computacional. E também a gente consegue emprestar o nosso próprio poder computacional em troca de alguns benefícios. Ou seja, receber recompensas em dinheiro. E aliás, eles também reivindicam que vão pagar mais do que a concorrência. O projeto, ele é tanto para quem precisa de poder computacional. Tanto para quem quer oferecer o seu poder computacional. Então, é bem interessante. De forma exumida, esse é o projeto deles. Tem um link aqui na página oficial do Launchpool da Binance. Eu já mostro para vocês. Mas olhando a comunidade deles aqui no X, a gente já consegue ver que eles têm uma quantidade bem interessante de seguidores. Olha só, 500 mil já. Se comparar daqui a média dos últimos lançamentos, eles estão realmente em uma comunidade bem maior. E obviamente, isso aqui é um dos indicativos. E isso é bem positivo, porque já mostra que já tem uma comunidade bem engajada. Agora eu vou mostrar o passo a passo de como receber essas moedas de graça. Agora já está rolando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estou aqui no aplicativo da Binance. Primeiramente, você tem que acessar o Launchpool. A gente clica aqui em cima, Launchpad. Ele já vai mostrar aqui direto na cara, porque ele já está acontecendo. Se no seu caso não mostrar, você clica embaixo aqui, Launchpool. Ele vai mostrar o último que teve, aquele note que eu falei. E agora a gente tem aqui IO. Clico nele. Ele vai mostrar aqui para mim as duas formas de se fazer o Launchpool. Utilizando o BNB, que é a moeda da Binance. Que eu já invisto nela, tem um valor bem considerável. Então, por já investir nesse token, eu já participo aqui do Launchpool automaticamente. Eu vou comprar aqui FDust para a gente fazer staking e receber também aqui com essa FDust, que é a moeda pareada ao dólar. Vocês conseguem ver exatamente aqui agora, eu já estou participando, recompensas disponíveis. Eu tenho um IO aqui, 1,0626. Vou clicar até em resgatar para vocês verem. Olha só, já resgatei. Foi aqui para mim, ó, recompensas recebidas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou depositar um valor aqui na Binance e depois converter para FDust. E aí, fazer o stake. Vou mostrar espaço a passo inteiro. Então, eu vou clicar aqui em depositar. BRL, que são os nossos reais. Aqui eu vou colocar transferência PIX. Clico em continuar. E agora, eu coloco o valor aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui R$250,00 para fazer a conversão para o FDust. Então, eu coloco o valor que eu quero depositar. Dê OK, clico em continuar. Ele vai me gerar aqui o código QR e aí eu consigo fazer a transferência. Beleza, eu copiei o código. Agora, eu vou lá no meu banco e transferir. Então, beleza. Eu já recebi aqui os reais. Vocês conseguem ver. Agora, eu preciso fazer a conversão desses BRLs para o FDust. Mas, antes, eu vou converter aqui para uma outra moeda pareada ao dólar também. Então, basta clicar aqui em Trade. Aqui, eu vou selecionar qual par que eu quero fazer. Então, eu vou converter para USDT. Então, eu digito USDT e coloco barra BRL. Agora, eu coloco o valor que eu quero fazer a conversão. R$250,00 que foi o que eu transferi. Eu clico aqui em comprar USDT. Agora, eu já tenho USDT. Eu consigo fazer a conversão dessa USDT para FDust, que é a que a gente vai utilizar para fazer stake. Essa conversão aqui é de graça. Então, agora, eu clico aqui em cima. Vou digitar FDust barra USDT. Vocês conseguem ver aqui a taxa zero. Clico nela. Beleza, ele vai vir para essa página aqui. Então, os meus R$250,00, ele se converte aqui para mais ou menos US$48,00. Então, eu vou colocar aqui o valor que eu quero. US$48,00. Vou clicar aqui em confirmar compra FDust. Beleza, ordem criada. Agora, eu já tenho ela. Nesse momento, eu já consigo participar do stake. Essa daqui, ela é pareada ao dólar. Como eu já bem disse. Ela vai sofrer menos oscilação que a BNB, que oscila muito mais. Portanto, se você for comprar BNB apenas para fazer staking aqui, eu sugiro que não compensa. Porque aí você não investe na moeda, não entende dela. Ela pode cair após você fazer a compra. E aí, mesmo que você ganhe bastante aqui nesse Launch Pool, talvez não compense a sua perda que você vai ter na BNB, caso ela caia. Também pode ter a possibilidade de ela subir bastante. E eu acredito nisso, mas mais para longo prazo. Então, voltando aqui no Launch Pool. Agora, eu clico aqui no Infarm. Ele está aqui. Agora, eu vou fazer staking com essas FDust que eu acabei de comprar. Os meus BNBs já estão aqui. Então, eu vou clicar aqui em stake no FDust. Ele vai perguntar o quanto eu quero fazer. No meu caso, eu vou colocar o máximo, que é o valor total que eu tenho. Então, eu clico aqui em máximo. Ele vai dar aqui o valor que eu tenho, 47. Clico em stake. Stake efetuado com sucesso. Agora, a partir desse momento, eu também vou receber recompensas com a FDust aqui. Então, eu estou recebendo da BNB, que é a moeda da Binance, e também com essa moeda pareada ao dólar. Portanto, eu recebo com os dois aqui agora. E o período de pharma que vocês podem ver vai continuar por mais 3 dias e 7 horas. A partir daí, essa moeda vai ser listada na Binance. A gente vai poder vender ela. Vou mostrar aqui o horário certinho. Olha só aqui o dia da listagem. Ela vai ser listada aqui no dia 11 desse mês aqui, de junho. Aqui fala que é 12 UTC, mas esse horário aqui é de fora. Nós somos aqui 3 horas a menos. Então, vai ser aqui no dia 11, às 9 horas da manhã. Nesse momento, a gente vai conseguir vender essas moedas que a gente ganhou, ou até mesmo trocar diretamente por Bitcoin, ou se você quiser também sacar o valor em reais. Fica ao seu critério. E o ponto importante, se você comprar BNB, ela oscila muito mais do que FDust. Então, qual é a estratégia aqui? Se você vai começar a fazer LaunchPool apenas pelo LaunchPool, dessa vez aqui, não compensa você comprar BNB, porque sim, ela oscila muito mais. Vai de FDust, que é uma moeda pareada ao dólar, ou seja, ela sofre a mesma oscilação que o dólar sofre. Não é tão grande quanto a BNB, que é a moeda da Binance e oscila muito mais durante o dia. Ela pode subir na hora que você comprar, também pode cair na hora que você comprar. Então, fica esse alerta para você. Eu já invisto na BNB, as moedas da Binance eu já tenho, portanto, periodicamente, estou sempre comprando ela, porque eu invisto para longo prazo. E não se esqueça, se você quiser criar a conta na Binance, com o meu link aqui, vocês vão conseguir 10% de desconto em taxas para o resto da vida, mais 600 dólares de desconto em taxas, de acordo com umas tarefazinhas que você vai fazendo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Comenta aí também se você já participou dos últimos LaunchPool. E também eu quero saber se você vendeu essa moeda Notch, a última que teve, no primeiro dia, ou se você segurou e está aproveitando essa alta que ela está tendo agora, bem interessante. E me siga lá no Instagram que eu vou colocar a print do quanto eu estou ganhando dia após dia dessa moeda aqui, IO. Então, show, curtir esse vídeo aqui, deixa o seu like, sua avaliação é muito importante. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo, até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!